Olá, você já está assistindo o Consumidor em Pauta. Esse aqui é um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. Sempre que você estiver na TVE, aí é normal, mas quando não tiver, a gente trabalha de segunda a sexta e depois folga no sábado e no domingo. É uma coisa dos advogados, se querem descansar, o que eu vou fazer? Não, estou brincando apenas com vocês. Lembrando que hoje nós trataremos de direito de família e sucessões. E eu daqui a pouco vou dizer para vocês quem estará comigo aqui no programa. Lembrando que as perguntas de vocês, os questionamentos de vocês, tudo aquilo que vocês quiserem saber a respeito de direito de família e sucessões, vocês escrevem para o nosso WhatsApp, que está aí na tela, ou então para o nosso e-mail. Qualquer um desses endereços, a gente vai receber aqui as perguntas e não ficará nenhuma pergunta sem resposta. Está bem? Chegou aqui, a gente pergunta. Então vamos lá. Eu prometi para vocês e vou dizer aqui quem é que estará conosco hoje aqui no programa. Respondendo os questionamentos de vocês está o doutor Pedro Verde. Tudo bem, doutor? Tudo bem, tudo em paz, graças a Deus. E por aqui? Olha, por aqui, tudo bem, graças a Deus, sem problema nenhum. Doutor Pedro Verde, tem muitas perguntas aqui que eu já vou aproveitar e vou começar a fazer de uma vez, porque senão depois não dá tempo. Vamos lá. A anônima, a primeira pergunta diz o seguinte. Meu ex-companheiro não visita nem entra em contato com o nosso filho. Posso entrar na justiça contra ele para que procure a criança que sente muita falta dele? Gostaria de uma orientação sobre qual a melhor forma de agir. Qual é, doutor? Olha, que pergunta interessante. É muito bom poder falar, comentar um pouco uma questão como essa, porque é uma dúvida muito comum e eu tenho certeza que muitas mães, eventualmente pais, que não tenham a participação, que tenham a guarda e a residência do filho com eles e que não tenham a participação do outro, devam se questionar o que pode ser feito nesse caso. Então, na verdade, primeiro eu vou fazer um raciocínio, um exercício com a nossa telespectadora. Será que vale a pena ter no convívio o convívio de um filho cujo pai não quer participar? Infelizmente, algo que a gente sempre diz para os nossos clientes, não tem nada que pode forçar alguém a ser pai ou ser mãe, ou ser um pai presente, ou uma mãe presente. Como é que este pai exerceria a parentalidade dele? É muito triste a ausência voluntária de um pai ou de uma mãe, mas, por outro lado, como é que seria essa convivência? Que referência seria? Que exemplo um pai que não quer ser pai seria? Então, assim, não existe nenhum mecanismo que force um pai ou uma mãe a ser o que não tem, a guarda, obviamente, o que não participa da vida. Exercer, exercer a parentalidade moral, digamos assim. O que é a única coisa que pode ser imposta realmente é a pensão alimentícia. Essa aí não tem fuga. Então, o pai pode não querer saber, não ver, não participar da vida, tem que pagar os alimentos. Agora, forçar um exercício de uma paternidade, infelizmente, não tem nada. Porém, na atualidade, de uns anos para cá, vem se discutindo e se construiu uma possibilidade. Qual é? Indenização por abandono afetivo. Então, em casos em que um pai ou uma mãe abandonam um filho, que, obviamente, como eu referi, causa um dano à personalidade, à criação, é uma mágoa, que de alguma forma vai ser elaborada, claro, mas, então, existe hoje em dia a possibilidade de se ingressar com uma ação de indenização por abandono afetivo. Que coisa séria, não é? Se o pai não quer ser pai, se a mãe não quer ser mãe, fazer o que, não é, doutor? Com certeza. A gente tem que cuidar muito aqui, a gente fala muito, o pai ausente, o pai que paga os alimentos, a pensão alimentícia, mas há muitos casos em que a guarda, a residência é com o pai e quem abandona é a mãe, menos ainda, a gente ainda vem de uma sociedade em que a mãe, o papel da mãe é, ele é dado mais importância, mas isso, ao pouco, está mudando, tem pais que cuidam, educam, os filhos residem com eles e, às vezes, é uma mãe ausente. Que coisa séria. Vamos pensar antes, bem antes de fazer o filho, não é? Porque a criança é a única que não pode sofrer nessa hora em que os pais se separam. Isso aí não tem graça nenhuma. A dona Ana, que não é a minha, diz que meu pai faleceu e tinha conta conjunta com a minha mãe. Ela tem como retirar o dinheiro que estava na conta ou tem que aguardar o inventário? Pergunta a dona Ana, doutor. Essa é uma dúvida bem comum também e varia de caso a caso. Se o regime de bens era o da comunhão universal, ou seja, tudo é dos dois, ela consegue liberar a meia ação dela, que é aquilo que ela tem direito próprio, ela é proprietária daquele valor, não é herança. Ela consegue demonstrar, ó, essa conta tinha 100, nós somos casados pela comunhão universal de bens 50, é meu, consegue liberar essa parte. Agora, se o regime era o da comunhão parcial, ou seja, é dos dois aquilo que é adquirido, então ela vai ter uma meia ação, mas também vai ter uma parte que pode ser herança, ela tem que, ela tem que, uma parte desse valor vai ser destinada aos herdeiros, então ela tem que demonstrar, ela tem que comprovar o quanto é dela naquela conta, por isso que eu disse que é relativo, ela pode ter direito ou não pode. Isso aí vai ser analisado no caso a caso. Se ela tiver, se ela conseguir comprovar, olha aqui, ó, recebi um valor particular e depositei 10 nessa conta que tem 30 e ela consegue provar que 10 era dela, ela consegue, mas tem um adicional nisso. Se consegue também, um adicional que eu quero dizer, tem que comprovar, tem que fazer o pedido em juízo, tem que comprovar e mesmo que ela não prove que é um dinheiro particular, que seja uma herança, exceções que existem, se demonstrar a necessidade, vamos imaginar que seja uma viúva que precise do dinheiro para viver, então ela vai fazer um pedido, né, mostrar para o juízo, olha, as minhas despesas são 5, eu ganho 2, então eu preciso tirar 2 mil por mês, 3 mil por mês dessa conta que está bloqueada para pagar contas tais, tais, tais. Então tem vários casos que a gente consegue liberar o valor que é a título de herança na conta. Então assim, vai depender do caso a caso. Tem situações também que o segundo titular da conta, ele é segundo titular apenas por questões de segurança. Por exemplo, eu sou titular com a minha mãe na conta dela, porque a minha mãe já tem uma idade mais avançada, o dinheiro todo é dela, mas se eu preciso fazer alguma coisa por ela. Então tem casos como esse que vem um herdeiro lá e diz, não, ó, essa conta não tem nada dele, essa conta ele só usa para pagar as contas da mãe, o juiz pode não liberar. Então assim, depende, ela vai ter que tentar demonstrar que os valores são dela, também, se não forem delas em razão do regime de bens, demonstrar que precisa desse valor. A dona Ana, foi que o doutor Pedro respondeu para a senhora, a senhora tem que procurar direitinho, ou então procure um advogado da sua confiança aí e vá que trate desse esquema de direito de família, então pode tratar com ele. A dona Giovana, meu avô deixou um testamento e ficamos sabendo que precisamos de qualquer forma fazer um inventário. Se ele deixou a sua vontade registrada em cartório, por que precisa de inventário? Se for realmente necessário o inventário, que tipo devemos fazer? Pergunta a dona Giovana. Olha, veja bem, de certa forma ela já auxilia na resposta, o testamento se presta para o exercício da vontade do titular do patrimônio, não a transferência, então ele deixou por testamento como ele queria que os bens fossem distribuídos, agora o inventário é necessário para concretizar essa transferência, os bens passam do patrimônio do falecido, que se chama espólio, para os seus herdeiros através do inventário, que vai fazer a arrecadação dos bens, vai fazer avaliação para pagamento de imposto. Nessa transferência o testamento vai destinar conforme o falecido queria os bens para cada herdeiro, da forma que ele queria, mas o inventário é necessário, tem que ser feito um processo judicial singelo só para confirmar aquele testamento, o juiz vai olhar, ok, esse testamento está ok, ele é bem rapidinho, as custas são baratas e depois pode ser feito o inventário em tabelionato, se houver consenso, não houver litígio, se todos forem maiores. Doutor Pedro, nós vamos fazer um pequeno intervalo, mas o nosso intervalo aqui é bem curtinho, é bem pequenininho, é só o tempo do senhor tomar um gole d'água. A gente vai e volta. Estamos de volta, o programa é o Consumidor em Pauta e hoje nós estamos tratando de direito de família e sucessões. Estou conversando aqui com o doutor Pedro Verde, que está respondendo os questionamentos que vocês fazem para o programa. Ele, como advogado especialista em direito de família e sucessões, está respondendo as perguntas de vocês. Como essa aqui, por exemplo, que quem nos fez foi o Miguel. Devo receber de herança dos meus pais uma pequena casa. Quero abrir mão desse bem em favor de meu filho. Posso fazer isso? Tenho três irmãos e duas irmãs. E daí, doutor? Bom, abrir mão, que seria, juridicamente dizendo, seria uma renúncia. Poder ele pode, mas o resultado não seria o que ele quer, que é passar para o filho. Porque quando tu abres mão da herança, esse bem é como se o herdeiro não existisse. Então, se ele abre mão da herança, este bem volta para o espólio e vai ser dividido entre os outros herdeiros, ou seja, os irmãos. Então, ele vai ter que receber este bem e doar para o filho. Ou fazer uma cessão dos direitos hereditários, que pode ser feita no próprio processo de inventário. Mas ele não vai fugir de pagar os impostos de transmissão. Porque é uma transferência. Eu sempre digo aqui, sempre que há transferência de imóveis, vai haver o pagamento dos impostos de transmissão. Então, ele não escapa disso. Claro, a não ser que esteja abaixo do valor tributável. É um cálculo que não é tão simplesinho assim de fazer. Mas, digo, para advogado a gente está acostumado, mas para o leigo não é tão simples. Tem que buscar um valor de referência, dividir, multiplicar, enfim. Ele não pode renunciar. Ele tem que receber e ceder para o filho e vai ter que pagar os tributos sobre isso. Está vendo então, Sr. Miguel? É assim mesmo. Bem como o Dr. Pedro disse. Temos aqui a pergunta de uma anônima. Estou em processo de divórcio e ao fazer a divisão dos bens, fiquei com uma casa e um apartamento. Uma casa e um apartamento ela ficou. Me disseram que preciso passar para o meu nome esses imóveis e também pagar impostos. É real isso? É muita despesa, diz a anônima. Na pergunta anterior, de certa forma, eu respondi um pouco do que está sendo questionado aí. Sim, quando há transferência, tem que haver o pagamento. Porém, se ela e o marido se separam e ficam, vamos imaginar que eles têm bens na soma de 100. Cada um fica com 50. Não há transferência, porque está sendo reconhecida a propriedade de cada um que já é deles. Não há transferência, apenas regularização registral. Vai o marido sair, ela vai ficar com uma casa. O marido vai sair da matrícula e vai ficar só ela. Mas vai ter ali os emolumentos. Para haver emolumentos, são as taxas que os cartórios cobram. Para fazer uma matrícula lá, quem já viu uma matrícula, tem lá. Tudo que é alterado, vendido para tal pessoa, comprar para tal pessoa, vai ter alteração lá. Fulana de tal se divorciou e agora possui a integralidade dos bens. Tem custas. E tem as custas do processo em si. Sempre tem as custas do processo. Mesmo que seja feito em tabelionato, tem os emolumentos, que é essa taxa, e ela é calculada em cima do valor. Então, se for uma casa de 50, vai ser um percentual em cima de 50. Se for de 100, vai ser um percentual em cima de 100. Tem um teto de uns 5 mil, mais ou menos, que os tabelionatos cobram. Mas, assim, resumindo, ela não tem como fugir de despesas, infelizmente. Isso aí tem que ter o acompanhamento de um advogado? O divórcio, sim. O divórcio precisa ter o acompanhamento de um advogado. Até para garantir que ela está bem orientada, sabe o que está fazendo, não está sendo prejudicada. A pergunta agora é a do Guilherme. E o Guilherme quer saber o seguinte. Há muitos anos, briguei com minha família e não tenho mais contato com ninguém. Meu pai disse que não ia deixar herança para mim. Quando ele faleceu, quando ele falecer, posso entrar com alguma ação para receber o que tenho direito, caso realmente eu não receba nada? E daí, doutor, será que ele tem o direito? Bom, não tem, tem com certeza. Primeiramente, não procede essa informação, essa tentativa, ou seguido, essas questões são submetidas. Ah, não vai me deixar herança. Todos os herdeiros necessários, e neles estão incluídos os filhos, têm direito à participação na herança. A única forma de um pai, uma mãe, não deixar herança é vender tudo e gastar tudo e não ter bens a inventariar. Então, esse filho tem direito, mesmo que não participe na vida do pai, que o pai não participe na vida dele, ele não precisa entrar com o processo. Quando o pai falecer e tiver o processo de inventário, ele vai se habilitar nesse processo. Ou, se não tiver ainda o processo, ele como herdeiro legítimo, o filho, ele pode ingressar com esse processo. Então, qualquer filho pode iniciar o processo de inventário de um pai. Ou se habilitar num processo em trâmite. Então, ele tem que ficar atento para a existência, o início desse inventário, lá quando dá, do óbito do pai dele. Isso aí, doutor, mesmo que a pessoa tenha sido deserdada, não tem... Não, mas é que não se é deserdado. A deserdação, ela acontece em casos muito específicos. Por exemplo, tentativa de homicídio de um pai e de uma mãe. São esses casos. Tem outros casos ali que agora não teria como discorrer sobre todos. Mas a deserdação, você só perde o direito de errar se você faz algo muito grave contra o teu pai e contra a tua mãe. Por exemplo, aquele caso da Suzane von Richthofen, que matou os pais. Isso é uma causa de deserdação. Ela perde o direito de receber herança. Está certo. Ninguém é deserdado por vontade do pai ou da mãe. Ah, não. Não, não. Por uma coisa muito séria. Isso. A pergunta agora é do Gabriel. Ele diz o seguinte, o Gabriel. Minha ex-namorada está grávida e diz que o filho é meu. Não acredito, diz o Gabriel. Agora ela entrou com um pedido de pensão e não quero pagar sem fazer teste para saber se a criança que nasce daqui a cinco meses é minha. Posso me negar? O que devo fazer, diz o Gabriel? Olha, eu poderia falar 20 minutos sobre essa questão, porque nos próprios tribunais... Não, vale 19 só. 20 minutos... 18,5 para garantir. Não há posicionamento uníssono, como a gente diz, sobre essas questões nos nossos tribunais na STJ. Essa ação de alimentos se chama alimentos gravídicos, que são aqueles que se pedem durante a gestação. Após isso, são alimentos. O que acontece quando um pai, quando se entra com essa ação? Geralmente é o pai que não tem certeza da paternidade. Mas se ele for citado para pagar, ele vai ter que pagar. Problema, e se ele não for o pai? Como é que fica? Os alimentos pagos, eles não têm devolução. Ou seja, se se comprova que ele é o pai, se concretiza que ele é o pai, ok. Devido, porque ele tem responsabilidades para com aquela criança. Agora, se ele não é pai? Tem posições jurisprudenciais diversas. A mãe tem que devolver. A mãe que agiu de boa fé não tem que devolver. A mãe que agiu de má fé, que pediu para aquele pai, sabendo que ele não era, tem que devolver. Ou existe quem defenda que a quem teve a obrigação alimentar imposta, vamos imaginar o nosso telespectador, em não sendo pai, possa cobrar do pai legítimo. O que eu vou dizer que eu acho que vai acontecer pelas decisões mais recorrentes? Ele vai ter que pagar e dificilmente vai reaver esse valor de volta. A não ser que ele prove que houve má fé da mãe. Que ela sabia que ele não era o pai, mas que cobrou dele por qualquer motivo. É muito difícil provar que a mãe teve má fé, doutor? É complicado. Não é fácil. A gente sempre diz, processo é prova. Vai ter que provar que houve uma má fé. Por exemplo, que ela tinha uma relação com outra pessoa. Que a chance de outro ser pai era tão grande quanto a dele ser. Porque nessa ação, como é que tu faz a prova? Quando um pai não nega que, sendo bem direto, quando um pai nega que ele engravidou aquela mulher, como é que vai se provar que ele é pai? Por indícios. O que são indícios? Fotos que demonstrem a relação, trocas de mensagens. E o juiz vai julgar com base nisso. Então, para esse pai depois conseguir questionar isso, ele vai ter que, que houve má fé, ele vai ter que mostrar. Olha aqui, ela estava com outro. Então, a probabilidade desse outro ser pai era grande. É aquele caso que a resposta é depende. A dona Ieda, ela pergunta o seguinte. Herdei dos meus pais uma pequena área de terra. Decidi cultivar verduras e legumes. O que tem rendido algum dinheirinho para a família? Estou me divorciando e agora meu ex quer receber parte do rendimento que tenho com a venda dos vegetais cultivados no local herdado. Ele tem direito a receber alguma coisa? Pergunta a dona Ieda, doutor. Bom, vamos lá. Primeiramente, as terras, a propriedade é só dela porque ela recebeu a título de herança. Ponto. Ela tem uma produção lá. Vamos imaginar que o regime seja da comunhão parcial. Ela tem uma produção ali que ela vende e recebe um valor. Mesmo quando os bens são particulares e geram rendimento, como é o caso dela, se ela tiver acumulado algum valor. Vamos imaginar que ela vende ali há X anos e acumulou 5 mil reais. No divórcio, ela tem que dividir esse valor com o marido porque é algo que ela constituiu ao longo da relação. Agora, no momento em que eles se separaram, ela não tem que pagar mais nada. Ela vai dividir um patrimônio que os dois adquiriram conjuntamente e o que é fruto do trabalho, esse que ela exerce, essa produção, esse cultivo ali, vai ser dela dali para frente. Ele não tem participação nisso. Não é um negócio que eles constituíram conjuntamente. O negócio é fruto de algo que dá uma propriedade dela particular. Então, não. Se separou, além da partilha de bens, ela não tem que pagar nada para ele. Mas isso é depois da separação. Depois do divórcio. Depois da separação. Depois da separação, cessa a comunhão de bens. Ela não tem que pagar. Até porque, pelo que ela deixa claro, é o sustento dela. Então, ela vai sustentar um ex-marido. Bom, daí entra na questão dos alimentos, que não é o objetivo. Ela quer saber de partilha. Não é dela. Fruto daquele trabalho ali é dela. Temos uma pergunta aqui de uma anônima. Eu já falei aqui que a Maria Lúcia guarda sempre os endereços desses anônimos aqui. Tenho a guarda compartilhada dos filhos que tive com um ex. Sempre tudo funcionou bem, como pensão e visitas. Agora, não sei o motivo, ele inventa de aparecer na minha casa na hora que bem entende, para ver os filhos. E fica bravo quando as crianças não estão em casa. O que posso fazer para terminar com isso? Ela não quer saber da presença dele lá. Bom, ela mesmo disse que já tem uma decisão, um acordo judicial, mas ela tem um título, que a gente chama, que já determina como é que vai se dar a convivência. O pai vai pegar os filhos em determinados dias e horários. Essa mãe não pode ficar sujeita a realmente esse pai aparecer, quando ele bem entender e pior, ficar bravo, descontente quando isso aconteça. Então, ela não tem nem obrigação de recebê-lo, se ele chega fora do horário. Pode soar antipático isso, mas ela não tem obrigação. Então, na verdade, ela não tem muitos recursos para impedir, porque mesmo que ela entre com outro processo dizendo, olha, esse pai está descumprindo, está aparecendo lá, ele pode simplesmente descumprir a decisão e ir. Mas o que ela pode fazer é simplesmente não recebê-lo. Se ele está causando algum transtorno, algum embaraço, na pior das hipóteses, rever. Rever convivência, rever guarda, tudo pode ser revisto. Mas ela pode, ela tem o direito de exigir e de fazer cumprir o que já, a decisão que já existe. Ele vai lá pegar nos dias tais, nos semanas tais, ela não tem obrigação nenhuma de liberar acesso, ainda mais se a casa é dela, ela não tem obrigação. Não tem. Se existe indecisão fixando quando cada um convive, ela pode se limitar a isso. Doutor Pedro Verde, eu vou lhe fazer uma pergunta aqui e vou lhe dar um tempo maravilhoso de um minuto para o senhor responder. O Fernando, meu pai faleceu há pouco tempo, não tinha na certidão de nascimento o nome do pai dele, mas sempre nos disse que o pai era uma determinada pessoa, conforme informava a mãe dele, a minha avó. Tenho como pedir teste de paternidade, mesmo os dois, meu pai e essa determinada pessoa, estando agora falecidos? Essa é uma pergunta muito interessante. É um caso na prática específico como esse que eu nunca vi, de um neto pedir um DNA quando tem pai e avô falecido. Bom, vamos tentar objetivar. A ação de investigação de paternidade, ela é personalíssima. O que ela quer dizer? Só quem desconfia da paternidade pode entrar. No caso, o pai dele já é falecido, então não tem como ele ingressar com essa ação. Só o pai dele poderia entrar para reconhecer que é filho do avô, pela lei. Porém, já existe decisão judicial e uma corrente no STJ que, em razão da importância do reconhecimento da paternidade, de ter o direito de filiação reconhecido, de ter o nome, a personalidade, a identidade, o neto pode entrar. Então, pode entrar sim. Doutor Pedro Verde, chegamos ao final de mais um Consumidor em Pauta. E eu amanhã estaria de volta aqui para tratar de mais um Consumidor em Pauta. A todos vocês, muito obrigado e até lá. A todos vocês, muito obrigado e até lá.